da cestela tcham na mangueira tcham na mangueira tcham na mangueira o meu da cestela tcham na mangueira naquele pique ai a ver a ver a ver nós tão passando ai toca s ela ba ba baa aquele pique ai naquele pique naquele pique naquele pique pra gravar Sigo sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho do espelho, sinto meu coração O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou do seu astral Que esse amor está em mim tão real Eu viajei no seu olhar O teu sorriso, os teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar O teu sorriso, os teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos O teu sorriso, os teus segredos Pelo toque dos teus beijos O teu sorriso, os teus segredos A tratamento de mim é o som Obrigado.